E aí, galera, como vocês estão? Vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa aula hoje é sobre a segunda e a terceira leis de Newton. A primeira a gente viu na aula passada e é a nossa segunda aula, né? Ela vai ser bem tranquilinha, assim, então vamos lá ver o que é isso. Então, a segunda lei de Newton, ela também é conhecida como o princípio da dinâmica. E o que diz essa lei, né? Ela diz que a força aplicada em um corpo é diretamente proporcional à massa desse corpo multiplicada pela aceleração causada. Aceleração causada aqui, por essa força aplicada. Ou seja, você pega e empurra um objeto, vamos fingir que isso aqui é uma caixa. Ou seja, você empurra aqui, se ele tiver uma aceleração, você vai multiplicar a massa dele vezes a aceleração, você vai ter o valor dessa força aqui. Então, a gente vai chegar na equação fundamental da dinâmica, que é a força resultante igual à massa vezes a aceleração. Assim, né, uma força aplicada em dois corpos de massa diferente irá produzir acelerações diferentes. Obviamente, se um corpo lá é mais pesado que o outro, você empurra, você tem mais dificuldade de mover ele. O que tem mais massa irá acelerar menos que o de menor massa. Então, a gente vai ter essa relação aqui. Quando uma massa é maiorzinha, a aceleração que você produz com a mesma força vai ser menor. Quando a massa é menor, com a mesma força, você produz uma aceleração maior. Isso é intuitivo. Então, a gente vai dizer que a maior massa resiste mais às variações de velocidade. Ela resiste a se mexer, no caso. Então, há uma geladeira pesadona, daquelas antigas, ela tem uma resistência maior a se mover. Tendem mais a permanecer em equilíbrio, né, que seria o princípio da inércia. Por isso, a massa é a medida da inércia de um corpo. É por isso que a gente diz que a massa é a inércia. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Um homem empurrando esse carrinho com uma caixa, com uma força para cá, ele vai ter, né, uma aceleração maior e a inércia desse corpinho aí com essa caixa, ela vai ser menor do que quando tiver duas caixas e ele empurrar com a mesma força. Ele vai ter mais dificuldade de tirar esse sistema aqui do equilíbrio dele do que esse, porque esse aqui tem mais massa. Agora, a terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Para toda força de ação, existe uma força de reação com o mesmo módulo e direção, mas sentido contrário. O que significa isso? O módulo é o número, a direção é a reta, lembra? Se está na horizontal, na vertical, diagonal, e sentido contrário. Então, se uma está para a direita, a reação dela está para a esquerda. E todas as forças atuam em pares. Então, assim, todas as forças que forem aplicadas vão gerar uma reação. E elas são aplicadas em corpos diferentes. Você não pode esquecer disso, porque senão, se todas as forças atuam em pares e são no mesmo corpo, com sentido diferente, elas vão se anular. E como são em corpos diferentes, elas não se anulam jamais. Agora, a gente tem um exemplo aqui. Tem um cara que levou uma bolada na cara. A bola faz uma força da bola para o cara, aqui para a direita, na cara do cara. Nossa, na cara do cara ficou redundante, mas tudo bem. A cara do homem vai fazer uma força reação na bola. Com a mesma, ó, vocês vejam que ele tem o mesmo módulo, que é do mesmo tamanho, a mesma direção, que está na horizontal, e sentidos opostos. Um está para cá, o outro está para cá. E como um atua na bola e o outro atua no homem, eles não vão se anular. Agora, vamos fazer um exercíciozinho bem facinho, só para dar uma fixada. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho diz ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel, o móvel o puxará de volta. E assim, não conseguirá exercer uma força que possa colocá-la em movimento. Opa! Mostrei a resposta, galera. Qual o argumento da mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? Bom, a gente acabou de ver que a ação e a reação sempre vão existir, elas agem em pares, todas as forças agem em pares, mas elas agem em corpos diferentes. Então, elas não vão se anular e ele vai conseguir, sim, exercer essa força. É isso que a mãe dele vai dizer. Agora, vamos ver as alternativas. A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Tá, ela está certa. Essa frase aqui está correta, mas ela não justifica o que ele estava falando. É o argumento contra esse aqui. Que se ele exercer uma força, o móvel vai puxá-lo de volta e as forças vão se anular. Bom, a força resultante sobre o móvel é sempre nula. Se ela é sempre nula, o móvel nunca vai se mexer. E o nome deles é móvel, né? Ele se mexe. Então, assim, ela não é sempre nula. Tá errado. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Se as forças que o chão exerce sobre o garoto, quando ele pisa no chão, se anulam, ele também não vai conseguir andar. Então, isso tá errado. A força de reação é um pouco maior que a força de reação. Não, a gente acabou de ver que elas têm o mesmo módulo, né? Só sentidos diferentes. E agora, E. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. É, ele realmente não atua em um mesmo corpo. E é por isso que ele vai conseguir colocar em movimento. E elas não vão se anular, porque a força de ação e reação age em corpos diferentes. Que nem o nosso cara com a bola aqui. A força tá pra cá, na cara dele. E outra força tá pra cá, com o mesmo módulo, mas na bola. E é por isso que elas não se anulam. E é por isso que essa bolada parece que doeu tanto na cara dele. Então, a resposta é a letra E. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Ela foi bem simplesinha, bem rapidinha, só com teoria mesmo. Porque nem ele cobra mais teoria dessa parte. Às vezes, uma ou outra ele cobra alguma conta, mas é bem difícil, assim. E normalmente você resolve com matemática, não com física. Então, até a próxima. Bons estudos pra vocês. E até!